RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO E CLARO A GENTE VAI SEMPRE TRAZENDO AS INFORMAÇÕES DO ESPORTE PARA VOCÊ TÁ CERTO? ENTÃO A GENTE COMEÇA RAPIDAMENTE AQUI FALAR UM POUQUINHO DE SÉRIE C NÓS TIVEMOS ONTEM UM DOS CATARINENSES JOGANDO UM DOS NOSSOS CLUBES AQUI DE SANTA CATARINA O BRUSC, O BRUSCÃO QUE É FINALISTA E DO CAPANATO CATARINENSE TABEM VAI PEGAR A CHAPE EM SETEMBRO, NOS DÍAS 10 E 13 E JOGOU PELA SÉRIE C DO BRASILEIRO ONTEM E O BRUSC ACABOU CONHECENDO A SUA PRIMEIRA DERROTA BRUSC CONHECEU SUA PRIMEIRA DERROTA ONTEM PERDEU PELO PLACAR DE 1 A 0 PARA EQUIPE DO SÃO JOSÉ JOGOU FORA DE CASA, O SÃO JOSÉ ACABOU FAZENDO 1 A 0 NO TIME DO BRUSC BRUSC QUE VINHA DE 2 VITÓRIAS, FORAM 3 PARTIDAS DISPUTADAS VENCEU 2 E ACABOU PERDANDO UM JOGO, MAIS PRECISAMENTE ENTÃO O JOGO QUE A GENTE TÁ COMENTANDO, JOGO DE ONTEM VÁLIDO PELA TERCEIRA RODADA JÁ DA SÉRIE C DO BRASILEIRO O BRUSC PORTANTO JOGANDO MAIS UMA PARTIDA PERDEU LAMENTAVELMENTE NÓS TEMOS ALÉM DISSO, MAIS UM CATARINENSE NA SÉRIE C QUE É O CRIÇILMA, CRIÇILMA TAMBÉM TÁ NO MESMO GRUPO DO BRUSC NO GRUPO B, CRIÇILMA VAI ENCARAR O SÃO BENTO QUE É O LANTERNINHA O SÃO BENTO QUE É O LANTERNINHA O CRIÇILMA JOGA NA SEGUNDA-FEIRA CONTRA O TIME PAULISTA, O TIME DE SOROCABA, O SÃO BENTO E O CRIÇILMA QUE VENCEU O ÚLTIMO JOGO VENCEU A SUA ÚLTIMA PARTIDA CONTRA O BOA ESPORTE FEZ 3 A 1 E O TIGRE AGORA BUSCA MAIS UM BOM RESULTADO NA SEGUNDA-FEIRA O BRUSC, NA CLASSIFICAÇÃO AQUI, FALANDO DOS CATARINENSES O BRUSC, LIDERA O GRUPO B O BRUSC, LIDERA COM 6 PONTOS O SÃO JOSÉ CHEGOU O CRIÇILMA ESTÁ NA QUARTA COLOCAÇÃO TEM 4 PONTOS, ESTÁ AI ATRÁS DO VOLTA REDONDA OS DOIS ÚLTIMOS, O GRUPO SÃO BOS, PORRES SÃO BENTO O CRIÇILMA, PORTANTO, QUE ENCARA O LANTERNINHA DO GRUPO B DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO Boa sorte aí pros catarinenses, boa sorte pro Cricilma Mais precisamente jogando na segunda-feira Contra a equipe do São Bento Válido pela Série C do Campeonato Brasileiro Meus amigos e minhas amigas, tá certo? Agora a gente vai conversar um pouquinho Sobre a Série B Série B que teve aí a rodada durante essa semana A rodada que já começou na segunda-feira E a gente vai repercutir também principalmente Os jogos dos clubes catarinenses Os jogos dos clubes catarinenses que jogaram Apenas Havaí e Chapecoense jogaram O Figueirense iria enfrentar o Sampaio Corrêa na quarta-feira Fora de casa No Maranhão Mas acabou, o jogo acabou não acontecendo Devido aí o Sampaio Corrêa pedir o adiamento do jogo Porque os seus atletas, o Sampaio Corrêa Tinha aí nove jogadores no seu plantel Com casos positivos de Covid-19 Então nove jogadores aí com Covid-19 E aí no dia do jogo o Sampaio Corrêa Acabou pedindo adiamento, esse adiamento aconteceu Figueirense até estava no Maranhão pra partida Mas o jogo acabou não acontecendo Mais uma vez aí um jogo adiado E o que coloca Mais uma vez em dúvida Esse protocolo da CBF É claro que o jogo não aconteceu Agora você tem todo o transtorno de viagem O Figueirense teve que viajar Até o estado do Maranhão Onde seria realizada a partida Contra a equipe do Sampaio Corrêa E esse jogo não aconteceu Tudo bem que a CBF banca Passagens aéreas banca A questão da hospedagem Para os jogadores Agora mesmo assim O clube teve que atravessar aí o país Para poder jogar O Campeonato Brasileiro tem dessas coisas Você tem longas viagens aí Para fazer Para disputar a partida Mas enfim O jogo não aconteceu O Figueirense não jogou Contra o Sampaio Corrêa Esse jogo agora a CBF vai marcar aí uma nova data Portanto, para essa partida Tá certo? Então, dito isso Nós vamos falar dos catarinenses Que jogaram a Série B Do Campeonato Brasileiro Nessa quarta rodada Começando pelo time do Havaí Que jogou na terça-feira O Havaí Que encarou aí o Botafogo De São Paulo Botafogo de Ribeirão Preto E que acabou jogando em casa No estado da Ressacada E perdeu O Botafogo venceu o Havaí Pelo placar de 1 a 0 Jogo que aconteceu Inclusive na terça-feira Aqui em Florianópolis No estádio da Ressacada E evidentemente Comentando sobre essa partida Para quem acompanhou o jogo O Havaí Não se acertou em campo O Botafogo teve inúmeras oportunidades Poderia inclusive Ter goleado o Havaí Ter goleado Porque a princípio O que se esperava Era de que o Havaí Seria a equipe Que iria propor o jogo Que iria tomar a iniciativa da partida Porque jogava em casa Porque tem jogadores De qualidade Do plantel havaiano Agora Isso não aconteceu O Havaí Simplesmente Não jogou Não jogou O Botafogo Teve um Olha Um grande número De chances Aí desperdiçadas E poderia Ainda no primeiro tempo Ter tranquilamente Feito 4 ou 5 Gols O Havaí Literalmente Não sei se avisaram Que tinha jogo Não sei Se o pessoal do Havaí Estava ligado Que ia ter jogo Na ressacada Terça-feira E aí No final do primeiro tempo O Havaí Teve um jogador expulso O Arnaldo Acabou sendo expulso Aí O lateral direito Do Havaí Acabou sendo expulso E o que complicou E agravou ainda mais As coisas para o Leão Da ilha Para o Havaí E aí no segundo tempo O Botafogo Acabou marcando O seu gol Acabou fazendo o gol Que consolidou Que levou O Botafogo A somar Três pontos O gol da vitória Do time paulista Que conseguiu Um bom resultado Fora de casa O Havaí Perdeu 1 a 0 Havaí que perdeu A segunda partida Consecutiva Né É E dessa vez Acabou perdendo Em casa Claro que a gente Está tendo jogos Sem torcida Mas o Havaí Perdeu Mais uma partida Mais um jogo A segunda São três jogos Uma vitória E duas derrotas Para o time Da ressacada Do Havaí Que perdeu Mais um jogo Portanto Em Florianópolis No estádio Da ressacada Pela Série B Do Campeonato Brasileiro E aí Ontem Ontem Foi dia Da Chape A Chapecoense Foi até Minas Gerais Até o estádio Do Mineirão E encarar O Cruzeiro Que é Um dos grandes Favoritos É o clube De maior expressão Que disputa A Série B Nesse momento O Cruzeiro Que É um time Que É muito Credenciado A estar na Série A Do ano Que vem Só que A Chapecoense Conseguiu Um grande resultado Venceu O Cruzeiro Gol marcado Pelo Anselmo Ramon Inclusive Que jogou No Cruzeiro Além do ex Além do ex Rolou solta Nessa rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B A Chapecoense Consegue Um grande resultado Fora de casa Chapecoense Que tem Inclusive Um jogo a menos A Chapecoense Tem um jogo a menos E venceu A equipe Do Cruzeiro 1 a 0 Gol marcado Pelo Anselmo Ramon E com isso A Chapecoense Foi para o G4 Grande resultado Do time catarinense A Chapecoense Chegando A quarta colocação Está invicta Na Série B Do Brasileiro São três jogos Duas vitórias Um empate A Chapecoense Venceu Um dos grandes Se não grandes Favoritos Cruzeiro Que até poderia Estar melhor na tabela Não fosse As punições Que recebeu Devido a dívidas Aos boletos Que o Cruzeiro A Raposa Está precisando O que está Cruzeiro Que vem aí De três vitórias De uma derrota Mas mesmo assim Na tabela de classificação A gente já vai conversar Sobre isso Cruzeiro Não é Um líder Tem seis pontos A menos Devido a essa punição Então portanto Esses foram os catarinenses Que jogaram E a Havaí Acabou perdendo E a Chapecoense A Chapecoense Venceu Fez um grande Resultado Um a zero O Havaí Que perdeu O seu jogo Na terça-feira O Havaí Agora enfrenta O Cuiabá Jogo que acontece Amanhã Onze da manhã No estádio Quem sabe É a Chapecoense Buscando Mais um bom Resultado Na Série B Do Campeonato Brasileiro Chapecoense Que por enquanto É o representante Santa Catarina Que está No G4 E o Figueirense Além do Havaí Da Chapecoense Que vão jogar Pela rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B Nós temos o Figueira Também Figueira joga Amanhã Sabadão Quatro e meia da tarde Jogo Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Fora de casa O Figueira Que também precisa Se reabilitar No Campeonato Figueirense Que até agora Não venceu Na competição ainda O Figueirense Tem um ponto Somou apenas um ponto Mais precisamente Jogo contra o Vitória Na segunda rodada O empate Foi em 0x0 No estádio Orlando Scarpelli Em Floripa E o Figueirense Também tem duas derrotas Estreou contra o Operário De Ponta Grossa Levou 3x1 E aí no último domingo O Figueira Acabou perdendo Para o Cruzeiro No estádio Orlando Scarpelli Perdeu em casa 1x0 Portanto Figueira Que nesse momento Está na zona Do rebaixamento O Figueirense Precisa buscar A sua Reabilitação Jogo importantíssimo Jogo que Inclusive Já tem muita pressão Lá nos bastidores Do Orlando Scarpelli Para derrubar Treinador A gente sabe Como é que é a realidade Do futebol brasileiro A gente já conhece E o Figueirense Está encarando Essa realidade Como não poderia ser diferente O futebol Para muitos É resultado Não se analisa O processo A evolução da equipe E aí E aí A torcida O torcedor É absolutamente Passional E cobra Cobra demais Da equipe E quando os resultados Não acontecem O torcedor Chia Acaba reclamando Isso É algo Absolutamente Normal aqui no Brasil No futebol Brasileiro Nós vamos falar um pouquinho Da classificação Da Série B Então Trazendo aqui O G4 O G4 Nós temos aí O Paraná Que está liderando Com 10 pontos Paraná Seguido do Operário Também do Paraná Vem aí na segunda posição Com 8 pontos O Cuiabá Na terceira colocação Vem aí com 7 pontos Além da Chapecoense A quarta colocada A nossa Chape Que vem aí Com 7 pontos Também A Chapecoense Nesse momento No G4 Do Campeonato Brasileiro Chapecoense Que tem jogo a menos E a Chape aí Por enquanto Fazendo uma campanha Muito boa No Brasil Nesse início Nesse comecinho De Série B A Chapecoense Fazendo aí Realmente Uma boa campanha Esperamos que continue Assim A Chape Que vem aí De uma reconstrução E nesse primeiro momento Fazendo um bom início De Campeonato Brasileiro Aí ali tem O CRB Na quinta colocação O Juventude É o sexto Também São as equipes Que estão mais próximas Da equipe Da Chape O Botafogo Vitória Também A Ponte Preta E o América Mineiro Fechando a primeira A primeira página Da tabela Da Série B Aí o Cruzeiro É o décimo primeiro colocado O Cruzeiro Que perdeu Para a Chape E aí logo em seguida Aí vem o Havaí Na décima segunda colocação Com três pontos Cruzeiro e Havaí Tem três pontos O Havaí Que vem de uma vitória E duas derrotas Vamos ver se Se o Leão consegue Também se reabilitar Nesse final de semana O Havaí Precisa De um bom Resultado Precisa De um resultado Importante Para seguir A sua caminhada Na Série B Lá embaixo Lá embaixo Por exemplo O último time Fora da zona De rebaixamento É o Náutico O Náutico É o décimo sexto colocado Tem três pontos Até agora Não venceu no campeonato Aí depois Você tem aí O Oeste Nós temos O Confiança Aí o Figueirense Com um ponto E o Sampaio Correia Que não somou pontos Até agora Então Essas são as equipes Que estariam hoje Momentaneamente Sendo rebaixadas Para a Série B Obviamente Que tem muito campeonato Ainda pela frente E nós esperamos Que o Figueirense Possa Também buscar A sua reabilitação Na Série B Do campeonato Brasileiro Tá certo? É o futebol Catarinense Que a gente também Vai repercutindo Na Série B Vamos falar um pouquinho De Série A Vamos falar um pouquinho De Série A Que teve jogos Importantes No campeonato brasileiro Nessa quarta rodada Tivemos resultados Interessantes Alguns jogos A gente vai comentar Tem líder Tem novo líder Os vascaínos O time da colina Como diria o carioca O Vasco O Vasco O Vascão aí Tá liderando Nesse momento O campeonato brasileiro O Vasco tem 100% De aproveitamento Tem um jogo a menos Inclusive Mas tá aí com 100% Meteu 3 Meteu 3 a 0 Aí no Ceará Não tomou conhecimento Fez um grande resultado O Vasco da Gama Que nesse momento Tá liderando Hoje a gente conversa Um pouquinho Da tabela de classificação Vamos trazer aí Alguns Comentar alguns jogos O Pragantino Venceu O Fluminense O Pragantino Venceu a primeira No campeonato brasileiro Fez 2 a 1 O Palmeiras Aliás Que joguinho ruim Que jogo fraco Jogo muito ruim Que nós tivemos aí Na Arena da Baixada Mas o Palmeiras Conseguiu Fazer o gol 1 a 0 No finzinho do jogo Jogo muito fraco Muito ruim Um exercício de paciência Pra quem Teve que assistir Ou conseguiu assistir Enfim Jogo muito fraco Nós tivemos aí Então o Palmeiras Vencendo a sua primeira partida No campeonato brasileiro Da série A O Internacional O Internacional Fez 3 a 0 No Atlético Goianiense O Internacional Venceu mais uma O Colorado Venceu mais uma 3 a 0 Contra o Atlético Goianiense Que não venceu mais Depois de Daquela vitória Memorável Contra o Flamengo Venceu o atual campeão Por 3 a 0 O Atlético Goianiense Não voltou a vencer No Brasileirão Da série A Grêmio e Flamengo Estava todo mundo esperando Esse jogo Grêmio e Flamengo O Renato Gaúcho Reencontrando O Flamengo Só não reencontrou O Jorge Jesus Porque Jesus já foi Para o Benfica Está em Portugal E o jogo Terminou em 1 a 1 Grêmio e Flamengo Flamengo e Grêmio Porque o jogo foi no Rio de Janeiro O Flamengo Empatou aí Com o Grêmio 1 a 1 O jogo Muito aguardado De duas grandes equipes Equipes que são Muito cogitadas Para ficar Na parte de cima Da tabela E o jogo ficou Em 1 a 1 Nós tivemos aí O Fogão Botafogo Botafogo venceu O Atlético Mineiro 2 a 0 Até Teve um gol também Anulado Porque a bola bateu Na mão do jogador Do Botafogo E enfim Tivemos aí A consulta Ao VAR O árbitro de vídeo Nós tivemos aí A consulta E O gol acabou Um dos gols Acabou sendo invadável Porque poderia ter sido 3 Botafogo fez um jogo Muito interessante Contra O Atlético Mineiro O galo doido Do Jorge Sampaoli Do técnico argentino Mas Acabou conseguindo A vitória Tirando 100% De aproveitamento Do Atlético Mineiro Que até então Era o líder Do Campeonato Brasileiro Da Série A O Atlético Mineiro Perdeu Portanto 2 a 0 Para o time Do Botafogo O Corinthians Corinthians Que acabou Vencendo A equipe do Coritiba 3 a 1 Corinthians Venceu Resultado Importante Para o Timão Que sempre tem muita pressão Dos bastidores Do Timão A coisa Realmente Sempre muito quente Muito tensa E o Corinthians Conseguiu aí Uma vitória Contra o Curitiba E Com isso Também acabou Tendo queda Um grande técnico Derrubou O Eduardo Barroca Que era o técnico Até então Do Curitiba O Tibo que disputou 4 jogos Na Série A 4 derrotas Agora que comecinho De campeonato Que começo Mais ingrato Pegou o Curitiba Flamengo Internacional Corinthians Enfim Começo muito duro Para o Coxa Branca Que acabou Demitindo O seu Treinador Então o Curitiba Nesse momento É o lanterna Da Série A Do Brasileirão E acabou Perdendo aí Por 3 a 1 Para a equipe Do Corinthians Nós temos Jogos também Que aconteceram O Fortaleza Venceu a primeira Meteu 3 no Goiás E falando Em queda de técnico Derrubou mais um Meifranco também Caiu O técnico do Goiás Foi demitido Após a derrota Do Brasileirão Na Série A Perdeu Fortaleza 3 a 1 E com isso O Meifranco Não teve jeito Acabou sendo demitido Já começou A dança Das cadeiras Na Série A No Campeonato Brasileiro Algo que já é Normal No futebol Aqui Quem acompanha Sabe Dessa Dessa montanha Russa Dos técnicos Que a gente tem Aqui No Brasil Nós tivemos ainda O Santos Venceu o Esporte 1 a 0 Gol do Marinho O homem do Minimício Aleatório Minimício Aleatório O glorioso Marinho E Everente Marinho Aliás um grande Jogador também Marinho Que está aí Se destacando Na equipe do Peixe Santos com o Cuca Venceu mais uma partida 1 a 0 Portanto Venceu O time Do Peixe Nós tivemos também São Paulo Encarando o Bahia São Paulo estava perdendo O jogo para o Bahia Bahia estava Vencendo aí 1 a 0 E o São Paulo Foi buscar gol do estreante Luciano 1 a 1 O jogo No estádio do Morumbi São Paulo empatou Agora a batata Está quente Lá no Morumbi O time do São Paulo Realmente não engrena Não tem jeito A coisa Não acontece Nós tivemos O Vascão Inclusive Rapaz O Vascão Que Como a gente havia Comentado anteriormente Venceu Meteu 3 a 0 Na equipe Do Ceará Torcida do Vasco Está muito contente Porque o Vasco Já faz 8 anos Que o Vasco Liderava o Campeonato Brasileiro E ontem Com essa vitória O Vasco Conseguiu Esse grande resultado Meteu 3 a 0 Na equipe Do Ceará Resultado Que coloca O time da colina O Vasco Cruz Maltino Na liderança Do Campeonato Brasileiro Série A Vamos conversar Um pouquinho Sobre a classificação Nós temos aí Vasco Na primeira colocação Liderando Com 9 pontos Vasco tem Um jogo a menos Aí na sequência Você tem Internacional Atlético Mineiro Também com 9 pontos O Bahia O Santos E o Atlético Paranaense Esses são os clubes Que formam O G6 Do Campeonato Brasileiro Santos Atlético Paranaense Quinto e Sexto Respectivamente Santos tem 7 pontos Atlético Paranaense Com 6 O Grêmio Vem logo em seguidinha Na sétima colocação Com 6 pontos Também Aí depois Nós temos Botafogo Palmeiras E Bragantino Palmeiras E Bragantino Em 9º e 10º Fechando aí A primeira parte Da tabela A primeira página As equipes Que tem aí 5 pontos Aí na sequência Você tem Corinthians Atlético Goianiense São Paulo Na 13ª posição O Fluminense O Fluminense Em 14º O Fortaleza Em 15º Fortaleza Que conseguiu Com a vitória Contra o Goiás Sair ali Do Z4 Na zona Do rebaixamento E o Esporte Recife Na 16ª posição Último clube Fora Da zona De rebaixamento Aí vamos falar De Z4 Sabe quem que tá no Z4 Com 3 pontos Ou melhor Com 4 pontos Sabe quem tá no Z4 O Flamengo O atual campeão Brasileiro Tá no Z4 Tem um grande time Um elenco Que dá inveja Aí no futebol brasileiro Sem dúvida alguma O melhor elenco Do Brasil Hoje Pelo menos no papel Agora o Flamengo Que teve troca de técnico Enfim Tá vivendo um processo De adaptação Vamos ver aí Como é que o Domini Vai dar prosseguimento Aí ao seu trabalho No Flamengo No clube rubro negro O Flamengo Portanto é o 17º Com 4 pontos Aí na sequência Nós temos aí O Goiás Na 18ª posição Goiás Que também Acabou perdendo o treinador Demitiu o técnico O Ceará Em 19º O Lanterna É o Coxa É o Coritiba Portanto Que tá aí Sem somar ponto algum 4 jogos 4 derrotas O Coxa Ainda não venceu E a gente vai ter vários jogos Aí na rodada Do Campeonato Brasileiro Tem alguns jogos Interessantes Para a gente dar Uma resumidinha aqui O jogo Da rodada Um dos jogos Importantes Da rodada Vai ser Envolvendo Inter E Atlético E Atlético Mineiro Porque são as duas equipes De jogo Inclusive amanhã Jogo às 7 da noite E o Internacional O Atlético Mineiro São duas equipes Que estão ali Na parte cima Da tabela E que São equipes Que estão brigando Nesse momento Pela liderança Estão brigando Estão na cola Do Vasco Nesse iniciozinho De Série A O Atlético Panamense Vai encarar O Fluminense Também joga amanhã Às 4 da tarde Nós temos aí No Domingão Tem clássico Amanhã Já tem clássico De Goiás Atlético ONS Goiás Também nós temos No domingo O clássico Carioca Flamengo E Botafogo Flamengo Que está no Z4 Será que o Botafogo Botafogo já ganhou Será que o Botafogo Consegue vencer O Flamengo E aí O que você aposta Torcedor O que você está apostando Aí Será que o O Botafogo Consegue aí Vencer o Flamengo Todo poderoso Flamengo Ou será que o Mengão Vai dar aí A volta por cima Nessa No Campeonato Brasileiro Contra O Botafogo Bom Aí a gente vai ter que Acompanhar No domingão Então O clássico Carioca Jogou às 11 da manhã Flamengo E Botafogo Botafogo Flamengo Para você acompanhar O líder O Vascão O Vascão vai jogar No domingão O domingão Está de contra o Grêmio Bom jogo Vasco e Grêmio Será que o Vasco Consegue manter O 100% de aproveitamento Vamos ver Vamos esperar Os próximos capítulos Uma surpresa Inclusive Ninguém esperava O Vasco Não a questão A questão da grandeza Da torcida Isso a gente sabe Que o Vasco Tem de sobra Mas situações Que o clube Vem passando Questão financeira Não é Um dos elencos Mais badalados Do Brasil Mas o Vasco Vem fazendo bonito Nesse início De competição Com uma gordurinha É importante também E vai jogar Com o Grêmio Tem clássico paulista Santos e Palmeiras Jogam também No domingo Jogo importante O Bragantino Pega o coxa Nós temos também O São Paulo O São Paulo Vai encarar a equipe Do esporte em Recife Jogo importante também O Corinthians Só joga a quarta-feira O Corinthians Só vai jogar A quarta-feira E também De quem se espera Muito O Corinthians Quem precisa Estar reagindo No campeonato brasileiro Venceu Venceu A última A última partida Acabou vencendo A equipe do coxa E se espera Que o Corinthians Consiga manter A boa fase No campeonato brasileiro Tem Ceará E Bahia Também Jogo de domingo Enfim Campeonato brasileiro Da Série A Sempre muito movimentado E também Domingão O pessoal Todo mundo Acostumado Sempre com a final Da Champions League No sábado Mas agora Nós teremos A Champions League Nessa temporada No domingo 4 da tarde Também no mesmo horário Interessante Que vai De jogadores importantes De craves Que vão Estar desfilando Um grande jogo Jogo que está todo mundo esperando Bairro de munic E PSG PSG com o PSG e Bayern de Munique, partida valida aí pela grande final, a grande decisão da UEFA Champions League, no domingão, 4 da tarde. Então, aí, torcedor, você vai ter que escolher o que você prefere acompanhar, o Campeonato Brasileiro, o seu time do coração, ou também dar aquela atençãozinha para a Champions League, para PSG e Bayern de Munique, o grande jogo, o jogo, inclusive, segunda-feira, a gente vai repercutir também aqui no nosso podcast, o nosso radar esportivo, grande partida, todo mundo esperando, todo mundo ligado, inclusive, nós temos aí o brasileiro Neymar, que vai jogar essa partida, que é, inclusive, muito contado para ser o melhor do mundo. A Champions League, ela tem uma grande influência, ela é competições de clubes mais importantes do mundo, portanto, nós teremos aí um grande jogo, não tem dúvida alguma, e do outro lado tem o Lewandowski também, que está no páreo, está na disputa, e, claro, você vai poder acompanhar esse grande evento, esse grande jogo, uma Champions inédita, sem público, mas muita gente acompanhando de casa. E, rapidamente, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, nosso programa, falar rapidamente que a CBF divulgou o calendário de 2021 das competições aqui no Brasil. E aí vem a grande polêmica, é de que nós teremos aí no dia 24 de fevereiro o fim do Campeonato Brasileiro, e já quatro dias depois, 28 de fevereiro, já tem início aí dos estaduais, ou seja, a rapaziada não vai nem ter folga, não vai nem ter aquelas férias ali, não vai rolar a pré-temporada. Acabou a pré-temporada. Jogadores brasileiros vão jogar praticamente um ano e meio sem parar. É uma coisa, assim, inacreditável, né? É inacreditável o que fazem com o futebol brasileiro, a ponto de nós termos aí um ano e meio de competições, um ano e meio sem interrupção, até porque nós teremos aí a Copa América, no ano que vem, e o futebol geral não vai parar para a Copa América. Então, os clubes, os seus jogadores convocados, os clubes brasileiros que tiverem jogadores convocados para a seleção brasileira, para a Copa América, não vão contar com seus atletas e o campeonato não vai parar. Ou seja, vão ter que buscar outras alternativas dentro dos seus elencos para poder substituir. sem contar as outras datas FIFA, né? Que são aí as eliminatórias. Ou seja, os clubes brasileiros vão sofrer um bocado no ano que vem. Mas os clubes concordaram, os jogadores até agora não se movimentaram ainda com relação a essa situação. Nós temos jogos aí praticamente em um ano e meio. São duas temporadas sendo disputadas em um ano e meio. Uma coisa, eu diria que é uma insanidade o que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas, enfim, o torcedor vai ter futebol para acompanhar aí por um bom tempo. Agora, precisa melhorar um pouquinho o nível dos jogos, né? Está complicada a coisa no futebol brasileiro. Está certo, meus amigos? Que bom ter vocês aqui mais uma vez acompanhando o nosso podcast. A gente vai encerrar por aqui, mas espero que tenham curtido, que tenham gostado. As informações do Campeonato Brasileiro, das séries A, B e C, a Champions League, o calendário, enfim, tudo a gente vai repercutindo aqui no nosso radar esportivo, no seu portal Galera Mix, sempre trazendo aí as informações, o que acontece, os destaques do esporte para você aqui no nosso radar esportivo. Grande abraço, segunda-feira a gente está de volta.